Música Olá, boa noite. Confira os destaques do Jornal da Univate, segunda edição. Governo estadual vai investir em segurança pública, policiais civis e brigadianos vão ser nomeados. Notícia boa também no comércio, cresce índice de confiança dos lojistas. E ainda a Unianálise retoma testes credenciados. Esse e muito mais a partir de agora, aqui na TV Univates. A gente começa o Jornal da Univates falando de Olimpíadas. Faltam apenas quatro dias para a passagem da tocha olímpica em Lajado. Essa vai ser a primeira vez na história que o maior símbolo do esporte mundial passa pela cidade. Na próxima terça-feira, a chama olímpica chega em Lajado por volta das 10h50 da manhã e fica até as 10h para o meio-dia. A Prefeitura de Lajado prepara atividades. A TV Univates te mostra esse grande evento na edição especial do Jornal da Univates de terça-feira, ao meio de 15h. Você não pode perder. A partir de amanhã, acontece contagem de veículos na BR-386 em Montenegro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o procedimento vai ser no quilômetro 422, em conjunto com o Exército Brasileiro. A iniciativa é do governo federal. Com isso, vai ser possível fazer estudos rodoviários sobre o trecho da BR. Vai ser feito levantamento quantitativo, 24 horas por dia, até o sábado seguinte, dia 9 de julho. Agora a gente fala de segurança pública. O governo do estado anunciou a convocação dos aprovados nos concursos da Brigada Militar e Polícia Civil. 2 mil brigadianos e 661 policiais civis vão ser chamados até dezembro do ano que vem. O processo vai ser dividido em três etapas de convocação. Além disso, um novo concurso para a SUSEP, Instituto Geral de Perícias, vai ser realizado. O atual efetivo da Polícia Civil Militar está defasado. Nós temos um efetivo já há bastante tempo defasado, em razão do aumento da população e tudo mais. E trabalhamos na ordem de uma defasagem em torno de 45% do efetivo previsto aqui para a cidade de Lajado. Lajado conta com alguns órgãos de polícia, especificamente da delegacia de polícia da qual eu sou titular. Existem 11 policiais, mas eu 12 no total. Com cerca de 80 mil habitantes, Lajado está entre as 20 cidades mais violentas do estado. E conta com uma delegacia só. Esses 11 policiais que eu falei são responsáveis pelas investigações e conclusões de todos os inquéritos que acontecem, não só em Lajado, como também em Santa Clara do Sul, Forquetinha, Marques de Souza, Canudos do Vale, sério. Mas e aí, o que a população acha da segurança pública de Lajado? Segura mesmo? Não, não pode ser que estou, porque a gente ouve e vê todo dia, né? Assalto nas pessoas idosas, nas pessoas mais novas. E vocês não têm escolha, qualquer um para eles. Eu acho fraca a segurança delas, o cara liga, demora para vir, coisa. Eu acho que das vezes poderia ser um pouco mais rígido, tem que ter um pouco mais de segurança, é fraca a segurança, porque muitas vezes tu vem, tu não veja segurança quase, é poucas vezes que tu vê. Com o crescimento da população, o aumento dos efetivos da polícia civil e militar é primordial. Esse aumento de efetivo é fundamental em razão do fato de que a população aumenta e consequentemente a criminalidade também tende a aumentar em razão do aumento da população, em razão dos conflitos interpessoais que se originam a partir de um aglomerado maior do número de pessoas, né? Exigindo uma intervenção mais aprimorada de um maior número também de policiais. Então, a gente acredita que vai fazer uma grande diferença na qualidade do trabalho que a gente vai poder desempenhar aqui em Lajado, assim como em toda a região também, em todo o Vale do Itacoari. Hoje em dia, se falar em segurança pública com meros paliativos, com mudança de operações, etc., não resolve o problema. O que resolveria o problema da segurança pública, na minha humilde opinião, seria construção de novos presídios, muitas vagas de presídio e aumento massivo dos efetivos das polícias. Brigada Militar e Polícia Civil. Foram prorrogadas até o dia 11 de julho a submissão de trabalhos e a inscrição de apresentadores de trabalhos para a semana integrada da Univates. O evento faz parte da programação do 15º Salão de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação, 10º Salão de Extensão e 1ª Mostra de Pós-Graduação e 18ª MEP. Inscrições e mais informações em www.univates.br-evento-semana-integrada. O comércio esboça a reação depois de meses conturbados. Os lojistas estão mais confiantes. A gente mostra isso depois do intervalo. Estamos de volta para falar sobre finanças. O Conselho Monetário Nacional fixou a meta central de inflação em 4,5% para 2018. Essa mesma meta adotada pelo governo federal desde 2005. A decisão é importante porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central define a taxa de juros, a Selic, para atingir a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano, patamar mais alto dos últimos 10 anos. A água fica mais cara. As contas de clientes da Corsã sobem 11,45% a partir de hoje. O reajuste foi confirmado no início de junho e vale para 316 cidades gaúchas. O índice é calculado anualmente com base em indicadores para o setor de saneamento. A proposta é assegurar o equilíbrio econômico financeiro da companhia. Com o aumento, o preço de mil litros de água passa a ser de R$ 4,90 na tarifa básica, que é a categoria utilizada pela maioria dos clientes. O custo da tarifa básica vai ser de R$ 23,22 para o consumo residencial. O novo valor vai ser aplicado na fatura de agosto. Os comerciantes estão menos pessimistas. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança do comércio subiu de 70,9% para 73,7% de maio a junho de 2016. Aqui em Lajado, não é diferente. Nossa equipe foi às ruas saber o que os lojistas pensam sobre essa situação. Nessa loja de artigos musicais e eletroeletrônicos, houve crescimento no número de vendas. O primeiro semestre em relação ao ano passado foi positivo. A última semana foi boa. O nosso mês de junho em si foi um mês bom. Superou bem a expectativa do ano passado. Aqui nessa loja de roupas, não foi diferente. Nos últimos seis meses, teve aumento de 12% nas vendas em relação ao primeiro semestre de 2015. Muito se deve, consideravelmente, em relação ao frio, que veio mais cedo. Nós tivemos o Dia das Mães também, que é considerado o segundo Natal do ano. Já na loja do Seu Jorge, o ano não começou bem. Apenas nos últimos dias, a situação melhorou. Nos últimos meses, baixou o movimento no comércio em geral. Não foi só nós. Todo o comércio baixou o movimento. Mas agora eu acho que essa retomada, já notei esta semana, já começou uma retomada um pouco melhor. O movimento está crescendo, está aumentando. Os comerciantes estão otimistas em relação aos próximos meses. Datas comemorativas podem ajudar. O comércio em si está otimista por questão agora de ter Dia dos Pais. Vai ter a Semana Farupilha, que o Rio Grande do Sul sempre transpira, essa questão do bairismo. E também já se começa a pensar no final do ano. Eu acho que também que a economia agora vai dar uma melhorada também. Sabemos que o momento é difícil, mas no segundo semestre a gente vai ter uma melhora sim. Buscamos isso. Tenho a expectativa de bom sucesso. Eu sou meio otimista, sabe? Eu acho que o segundo semestre vai ser bom. Que nós vamos ter que melhorar. Porque pior que estar, não pode ficar. E para atrair os clientes, o comerciante precisa oferecer descontos e facilidades no pagamento. Nós temos opções no cartão, cheque também. Isso, sem dúvida, vem de encontra. De encontra o que os clientes realmente procuram. Preço bom e com condições de pagamento facilitadas. Nós fizemos promoções toda semana. Pegamos um tipo de mercadoria, baixamos o preço para atrair o cliente, para ele ter uma facilidade na compra. E o crédito também facilitado. Nós vendemos em 10 vezes sem acréscimo. É tudo isso que a gente tem que procurar fazer para facilitar para o cliente. A gente está vendendo agora para o cliente começar a pagar em outubro. Então, você tem que dar um jeito de estimular o consumidor a buscar essa alternativa. A Prefeitura de Venancio Aires adota turno único a partir de hoje. Com isso, vão ser reduzidos os gastos públicos. A medida vai ser adotada nas Secretarias de Agricultura e Obras, especialmente na utilização de máquinas. Além disso, o prédio principal da Prefeitura vai abrir em horário diferenciado, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Depois do intervalo tem previsão do tempo. Não sai daí. O resultado dos selecionados para o FIES está disponível no site do programa. O FIES oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5 por ano. O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. A contratação do financiamento fica condicionada à conclusão da inscrição no sistema informatizado no FIES, o SIS-FIES, e ao cumprimento das demais regras e procedimentos do programa. Os estudantes selecionados têm até o dia 7 de julho para concluir a inscrição no SIS-FIES. Ontem teve sorteio mensal do programa Nota Fiscal Gaúcha. Na região, 33 consumidores foram contemplados. O prêmio principal, de R$ 50 mil, saiu para o morador de Santa Maria. Foram distribuídos outros 28 prêmios de R$ 1.000 e R$ 1.000 e R$ 1.000. A lista dos ganhadores você pode conferir no site nfg.sefaz.rs.gov.br. Agora a gente fala de mobilidade urbana. O bairro Montanha vai receber a primeira sinaleira aqui em Lajado. O cruzamento entre a rua Avenida Benjamin Constant e a rua Irmã do Weinsheimer vai ter semáforo. A obra deve ser feita até o dia 8 de julho. A mudança deve facilitar os condutores que queiram ingressar na cidade pela rodovia RS-130. Agora a gente fala de previsão do tempo. No fim de semana, vento segue ingressando no estado e mantém estabilidades bloqueadas no extremo sul do estado. Com isso, vamos ter dias de sol na região. Confira agora as marcas previstas para amanhã. Lajado fica entre 15 e 27 graus. 13 e 25 graus em Putinga. Já na cidade de Imigrante, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Laboratório em análises volta a ter credenciamento do Ministério da Agricultura. A gente te mostra em seguida. Acontece amanhã a quinta rodada do campeonato Piá de Futsal. Os jogos acontecem no Parque do Imigrante. A competição reúne escolinhas de futsal, projetos sociais e organizações não governamentais de diversas cidades do estado. O evento é promovido pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do governo de Lajado. A gente segue falando de futsal. Campeão da Liga Sul, bicampeão da Copa Lupicínio Rodrigues, campeão da Taça Jiruá, bicampeão da Copa dos Vales e quarto colocado da Série Ouro do Gauchão. Esse é o retrospecto de títulos da LAF em apenas 10 anos de história. Mesmo com expressiva representatividade no futsal gaúcho, a equipe de Lajado enfrenta sérios problemas financeiros. Os jogadores estão há 45 dias sem receber e a comissão técnica há 75 dias. A equipe acumula um déficit de R$ 44 mil. A LAF busca novas parcerias com empresas privadas e planeja uma rifa para angariar fundos. O Unianálises volta a ter credenciamento a nível nacional. O laboratório da Univates passou por reestruturação e volta a entender empresas. A partir de agora, o laboratório Unianálises da Univates volta a ser credenciado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foram efetuados alguns ajustes em metodologias oficiais, envolvendo aumento de controles, a utilização de alguns padrões, sempre com enfoque nas metodologias internacionais. Estamos realizando todos os ensaios microbiológicos e muitos ensaios físico-químicos para atender as demandas da fiscalização, ou seja, as amostras oficiais da fiscalização dos produtos de origem animal, incluindo águas de abastecimento e águas de potabilidade. As análises do laboratório são importantes não apenas para a Univates, mas também para o desenvolvimento regional. O laboratório há 20 anos atende a comunidade e não interrompemos a prestação de serviços nesse período, tanto é que recebemos algo em torno, mesmo com o período de suspensão, recebemos em torno de 2 mil amostras microbiológicas e físico-químicas para atender aos descontroles demandados pela comunidade. O Unianálise é um laboratório, portanto, um instrumento que permite o controle de qualidade da produção, então, dos produtos dos alimentos, de produtos de origem animal. Como o controle é uma ferramenta, então, importante para o gerenciamento, para a gestão da qualidade. O Vale, então, tem essa característica das suas raízes da produção, então, de alimentos. Então, o laboratório vem contribuir com toda essa engrenagem, toda essa cadeia produtiva. Cerca de 2 mil amostras devem ser analisadas por mês no laboratório a partir de agora. Eu estimo que, em um período agora de 15 dias, ou talvez todo mês de julho, a gente já normalize o atendimento a todos os clientes. Tem que sempre se imaginar que a gente atende clientes de todo o estado, e alguns de Santa Catarina. Então, existe todo um processo de logística que tem que ser planejado. As amostras, em geral, têm alguns requisitos de prazo, de temperatura, de acondicionamento, que devem ser, então, planejadas por quem realiza a coleta, e isso demanda alguns contatos, enfim, trâmites de logística, e a partir daí, a gente acredita já atender todos os clientes. O Jornal da Univartes de hoje fica por aqui. Amanhã tem as principais notícias da semana com o Júlio Lennart, no Jornal da Univartes Especial de sábado. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo final de semana e uma boa noite. Jornal da Univartes Especial de sábado. Jornal da Univartes Especial de sábado.